A minha filha, pois é, pois é, mas ele tá do em cima de mim, enfim, vai ficar por cima, mas ele é da cara, vai piorar minha situação, se fosse mulher feia, tava tudo certo, eu lhe abriga a beijo no meu coração, se fosse mulher feia, tava tudo certo, eu lhe abriga a beijo no meu coração.